Bom dia, Dona Maria, prazer sair, irmão. Que bom te conhecer. Eu vou lá, uai. Bom dia, Elias. Tudo bem? Seja bem-vindo à família Chico Abelha. Seja bem-vindo à família Chico Abelha, tá? Vamos chegar pra cá um pouquinho, né, mãe? Dá licença, viu, gente? É, mas a tua chegou, né? Chegou, graças a Deus, uai. A mãezinha tá aí, esperando pra ir pra roça, né, mãezinha? Esperando pra ir pra roça, mãe tá aqui vendo? Fugãozinho de leio, né? Fugãozinho de leio. Todo dia a senhora vai pra roça? Hã? Todo dia a senhora vai pra roça? Boa. Que gracinha. É todo dia. Bem que você falou, Elias, sua mãe é uma benção, hein? É, sim, ela é... É um amor de pessoa, viu? Muito querida aí, por todo mundo aí. Hoje eu gripei, tava meio gripada, mas hoje eu me orei, tomei uns remedinhos, né? É, não me falava não, mas tá. O cantinho tá zerado, né? Tchau, tchau, viu? Tchau, falou. Esse é o costelzinho dela, Chico. Ela não vai na roça com outro carro, só nesse carro que ela vai. Dá uma olhada. Prazer, Simon, tudo bem? Seu nome? Tchãozinho. Tchãozinho. Ô, dona Maria, você não quer vir na frente? Não, pode ir aí. É mesmo? Eu gosto de andar indo aqui. A senhora gosta de andar atrás? Eu gosto de andar aqui, meu pai, no corselho. Estão todo dia na roça, dona Maria? Todo dia. Só no roçado. Porque tem as preces aqui, eu gosto de andar. Isso. Eu quero te pedir benção. Ah, então que Deus te abençoa. Obrigado, uai. Que Deus vai te abençoar, mano. Ô, Tchãozinho, todo dia você leva lá pra roça? É, quase todos os dias, né? Porque eu faço uns passeios também com o turista, sabe? Aí, eu, estando quieto, eu vou com ela pra roça. Todos os dias a gente vai, tá? Ela tem que ir pra roça todos os dias? É, porque o meu pai deixou um sítio lá, então ela gosta dela também, né? Então a gente vai pra curtir mais um pouco, né? Ela não vai em outro carro, só nesse? Sempre só nesse. E não aceita em outro carro, não. É, ela gosta de ir mesmo, porque é herança do rei, né? Dos rosmar. Olha aí, gente. Que legal, olha. Pra vocês verem. Olha a família Chica Beira, olha que legal. Que ano que é esse carro? Esse carro, ele é 76. É um Corcel? Corcel 2. Legal. Você gosta muito desse carro, dona Maria? Eu gosto, mas eu queria vender, eu não te deixar. É mesmo? É, eu falei, não, deixa ele aí com o narizinho pra roça, né? Que legal. Já deixa ele, ele vai servir muito pra nós, já tem seis anos que ele apareceu, né? E esse carro vai todinho. E ele aguenta. É o amor ainda, né? É, o amor ainda, né? É, a gente se sente bem, né? Já vai te virar direito. E aí, Dom Maria, estamos chegando, hein? Ah, é, tá chegando, amor. Tá chegando, né? O que você pretende fazer de comer hoje? Eu? É. Ah, vou fazer um... Cozinhar um feijão, vou fazer arroz, fazer uma linguiça, linguiça, um tomate, um pimenta, Que você gosta? Hum, amo pimenta. O que você não vai fazer, né? Primeiro eu gosto com o feijão cozinhar. É, uai. É, pra você comer um feijão cozido do dia, né? Gente, precisa de ajuda aí? Não, aqui tá tranquilo. Não, nós não acendeu o fogo. Não, não. Pega. Vai, bom. Nossa, Dona Maria, eu amei a sua casa. Linda. Nossa, Tião, amei. Não, tem mais de 70. Tem uns 80, Tião. Quantos anos tem essa casa, Dona Maria? Ah, tem uns 80 anos. Nossa, que bom, senhor. De enquanto estão reformadas, né? Mas agora tá com tempo. A esposa morreu e não reformou mais, não, né, Tião? É. O casamento da Leila, ele reformou ela. Agora tá tendo reforma, mas agora eu não vou mexer com isso mais, não. Agora é assim mesmo, sabe? Do jeito que tá aí, vai ficar. Vai. Vai ficar. Mas o bom é que a senhora tem lembranças, né? A senhora morou aqui, né? É. Fui meu filho, mas aqui, né? É. Aí a gente, como diz o outro, tem uma lembrança boa do tempo que nós dois vivíamos juntos e a família, tudo, os filhos, né? Oito filhos, eles passavam esses filhos nadando e eu ficava rezando, porque eles passavam, não tinha pinguela, não tinha ponte. Nossa. Foi dificuldade, mas a fé que a gente tem em Deus, esse tá todo vivo, graças a Deus. Deve só não escorregar nesse chão, hein? Tá molhado, né? Mas graças a Deus, né? Então, agora, nós vamos acender um foguinho, um alfeijão, vou colocar um café pra vocês tomarem com uma bolacinha. Ah, obrigado. Eu deixei ter uma roupa aí de mojo, ó, uma paninha de prato. Tá lindo. Eu vou, já vou acender o fogo. Todo dia a senhora vem pra roça? Vem, todo dia. Menina, sua casa é linda. Eu vou alinxar a lenha. Gente, olha que linda a casa da Dona Maria, que conforto. Meu Deus, amei a casa da Dona Maria. Vamos lá, gente. Olha as panelas dela, que linda. Olha o que a Dona Maria tá fazendo. Ela foi buscar a lenha. Lá vai ela. Todo dia, Chico, ela faz isso. Todo dia, Chico. Vamos ver aqui. Deixa eu te ajudar, Dona Maria? Não, pode cair. Eu posso chamar a senhora de mãe ou de vó? Pode, pode chamar de mãe. Ai, que gracinha. É, pode chamar de mãe. A gente fica feliz. Vamos a lenha pra nós acender o fogo, nós fazemos um feijão e nós fazemos o almoço, né? Uhum. Todo dia a senhora faz isso? Ah, todo dia. Todo dia. Isso aqui era o paiolinho de formiga. Pode passar que eu já abri pra senhora. Eu vou fechar aqui. Vou pegar mais uns grevetinhos. A senhora não quer que eu te ajude? Não, pode deixar. Você pode... O tion tá ali, se ele vai conversando, pois, nós vai... Aqui, ó. Nós vai acender o fogo, porque eles vão cozinhar. Sim. Eles vão roçar aqui, sabe? Limpar, mas nesses dias não tem tempo. Que tava fazendo aquele chalezinho ali, né? Aí, precisou de poesiazinho pra ajeitar. Aqui vocês tem ele, né? Aí, eu peço a lenha aqui, porque ajeita. Olha aí. Agora eu vou... Eu fazia ela lá dentro, sabe, se comer. Mas depois eu vou fazer com massa demais. E aqui de fora é melhor. A senhora é natural mesmo, de São Roque, de minhas ou de vagem? A senhora é natural de São Roque ou de vagem? Da vagem. Da vagem, né? Então, essa casa aqui tem a história da vida todinha da senhora? Ah, tem. Ah, tem. Dei meus filhos aqui, né? Oito filhos, criei um irmão meu também, deu titinho. É o Irulei, você não conheceu. Ele tava chegando lá e não saiu. Nossa. Aí, a mãe tava muito doente. É o mais novo? Do meus irmãos? Não, ainda tem os mais novos ainda. Ah, sim. Aí, ela falou lá, né? Você acaba de criar o Irulei aqui, a minha, porque... Tô muito doente. Sim. Aí, eu casei, né? Aí, eu criei ele. Aí, tem o Garcia, que é meu sobrinho, né? Aí, ele falou assim, Tia Lívia, quantos filhos ela tem? Falei, oito. Falei, não. A senhora criou o papai? Criou o papadinho do titinho? Aí, eu falei, ah, mesmo. Falei, que de criação, ele também é meu filho. Ai, 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 que a mãe ficou doente, morreu novo? Muitas lembranças do seu esposo aqui, né? Ah, tem que me tá lembrando. Ah, tem. Ainda tem, tem que ele ainda arrumou aí, que o senhor ficou olhando, naquela, lá, que foi olhinho, ele arrumou uns arames lá, ainda tem. A gente ficou olhando, tem, ó. Aí, ele deixou até uns tem marrado aqui ainda, dele aí. Você me deu um feijão, então foi, qual café, meu filho? Viu, toma um feijãozinho com arroz e pimenta, pra mim já tá bom, tá? É, não, mas eu tenho, eu vou pegar uma linguiça ali pra descongelar. Seu cabelo é lindo, viu mãe? Seu cabelo é lindo, 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 lindo o seu cabelo. Tô amando ver aqui nas imagens. Ai, meu Deus. Mas, e as panelas bonitas que a senhora tem, viu? Ai, ai. Ai, ai. Ela pisava pra não cair aí. Um dia, eu matava olhando o pacão, matava um capado ali, e depois desse, ele já tá meio doente. Mas, com o sono, nós quase morrer de ser. Gente, eu tava gravando a dona Maria aqui, eu caí aqui, ó. Vou fazer um pedaço aqui, sim, matava. Pra que você bom vir na panela, não pegar muita água, não? Todo dia só tem que vir pra roça, né? Ah, tudo dia, tudo dia que a gente gosta daqui, né? Minha saúde é de vir pra cá. Lá na Vale, eles fazem tudo, né? Pra mim lá, eu fui 14 de maio, é que eu tomei esse dia inteiro. Eu nem ter. Eu quero ficar olhando, tá? Eu tô com raça, mas eu nem ter. Faz um pouquinho. Eu caí aí, cuidado. Eu caí por quê? É, eu queria ter falado assim, cuidado, você não cair, né? Não tem tanto conhecimento, né? É. Agora você ainda é um pouco. Pois eu toquei, não. A senhora tem preferência de cozinhar no fogão a lenha? Ah, tem, hein? Gosto de cozinhar nele, né? Cara, ele fica custoso pra pegar o fogo nesse tempo, porque as lenhas ficam meio ondas, né? Fica. É, filho. Mas ao pegar também o fogo é bom. No instantinho, cozinhar o feijão, né? Ah, no instantinho, cozinhar. No instantinho, faz um emocinho aqui. Tem pimenta braba aí? Eu tenho pimentinha boa. A senhora come pimenta ainda? Eu como, mas é mais pouco. Quando a senhora vem aqui fazer os seus afazeres, a senhora pede ajuda ou prefere fazer sozinha? Não, tem hora de domingo a turma junta aqui pra mim ajuda a fazer os almoços, né? Porque faz um, sai, ajuda. Mas dia de semana? Meia de semana só eu. É mesmo? Que legal. Eu faço todinho. Os meninos, ele tava fazendo o chalézinho ali, eu fazia o almoço, fazia merenda, levava aquele lá no chalézinho. Nossa! É custando pegar. Achei linda a senhora soprando o fogo aí agora. Então tem que soprar pra pegar. Você só tá com quantos anos mesmo, mãe? 80, fiz já. É? É, em agosto. Sabe por quê? Se eu começar a chamar a senhora de mãe, eu vou chorar. É, mas... Eu sinto muita carência de mãe. É, por isso é tadinho. Mas não pode chorar não, né? Mas eu choro. Imagina? Emocionado, né? É, mãe. Emocionado. Gente, a mãe Maria é aqui de Vargem Bonita, canastreira nativa, né, dona Maria? É. Agora pegou. Agora eu busco o feijão, né? Nossa, rapidinho a senhora acendeu, hein? É, santinho. Essa lençada se é fina. Se ele pôs, depois ele vai colocar o feijão, não é? Eu vou buscar o que? Tem lá dentro. Buscar o que lá dentro? O que, chão? Esse aqui é que não vai dar. Você quer que eu pegue lá? Não, pode ir. Ela se arrumou mais um. Aí, chão? Pode. Eu vou buscar lá. Aí é pra madurar rápido, né, chão? É, se eu maduro mais rápido, tira o leite dele, né? A gente deixa nos dois dias, assim, rapidinho que tá abrilhado. É uma... O que se diz? É uma fruta mais natural, né, que a gente come aqui no pé da serra, pra ir mais dentro aí. Gente, a gente tá aqui, ó. Canastra. É verdade. Estamos no pé da serra da canastra. O chão é o filho mais novo, mais velho? Eu sou o segundo, entre... Nós é oito, né? Eu sou o segundo de cima pra baixo. É uma irmã minha mais velha, né? Ela tá com cinquenta e nove... Eu tava com sessenta e dois, e eu tô com cinquenta e oito. Aí, dia de domingo, tá todo domingo reunido aqui? Sempre, todos os domingos, tá, os irmãos. Eu tenho um irmão que mora fora, sabe? Ele mora lá perto do Coromandel. Então, pra ele é mais difícil, né? Ele vem... Você morou nessa casa também? Morei, sim. Eu mudei pra... Quando a mãe e o meu pai vieram pra cá, tava aí eu e a irmã, pequena ainda, né? Tem mais ou menos cinquenta e... Eu tô com cinquenta e oito, eu tinha quatro anos. Então, cinquenta e quatro anos que a gente veio pra cá, tá? Então, eu... Vinte dias. Eu tenho a história dessa casa também. Mudei pra VAR tem... Vinte e seis anos. Legal. Eu moro aqui uns vinte e cinco e quatro. Morei aqui mais de vinte anos. Uns vinte anos. Muita experiência boa. Eu casei mais novo, né? No bebê bateu, eu tava com vinte anos. Mas eu morei sempre perto, assim. Sabe, a gente mexia com um garimpo, hein? Uhum. Sempre queijam com meus pais. E sua mãe sempre gostou dessa vida independente? Sempre. Sempre é essa vidinha dela, assim. Eu acho que ela tá com os oitenta bem ainda, né? Devido a essa rotina de ficar vindo na roça. Legal. Legal. Eu creio que ela não dava mais uns vinte anos. Eu também? Eu desejo. Desejo, assim, que o dia chegue. Eita, mãe Maria. Eu falei que ele ia vir pra mim, né? Uhum. A vidinha dela é essa daí. Essa vidinha fezãozinho. A vidinha dela é a comida da maelha. Uhum. Aí nunca pode cozinhar, assim, mais. Mais, gente. Bom que a água aqui é vontade, né, mãe? Ah, tem. Uhum. A água aqui corre? Fugiu dia, dia e noite, né? Uhum. Graças a Deus. Que cidade é que for. Tem hora que tem que estar regulando a água, né? Pra não ficar sujeito, meu lugar cai demais. É, agora não cai mais não, viu? É, agora não cai mais não, viu? Eu vou pôr o café aqui atrás, feita no fogo. Uhum. E depois fez com uma bolachinha aqui. Um biscoitinho depois, né? Sua esposa gostava muito de você comer? Ela gostava? É, vocês defumavam a linguiça aqui? Ah, defumavam. Ixi, até peixe. Esses dias que eu não tava aqui, pegou peixe, tava vindo pra mim secar aqui, ó. E foi uma lavada de peixe secando. Peixe. Que gente, ó. Linguiça. Linguiça tem duas, mas não fui secar, porque esses dias nós vim embora mais cedo, comando um pouquinho de água. Um feijão e tampa aí. Fala, aí eu vim tudo, vim. Dizem não, mas tem que tomar as coisas. Com a montadinha dada, que essa aves não dá pra... Agora eu vou colocar aqui atrás. Mãe Maria, só precisar de alguma coisa, eu tô aqui, tá? Tá bom. Pode contar comigo. É, tá. Mas ajeitar agora, que eu vou com mais um pauzinho, vem. Que dia um feijão, eu vou colocar com a saropa e a água aqui é a vontade, né? Ah, é. Água é. Semana passada, a maçã veio, aí, ela tinha fombado, que deu uma fio grossa, né? Sim. Eu tomaram ali, e fui mandar ele matar ela. Eu já aproveitei aqui, já que tem, eu tenho que comer. Mãe Maria, você olha a torra café aqui ainda? Agora eu não tomo mais não, mas eu tô rei muito. Eu tô rei muito, agora eu não tomo mais não. Eu tô rei demais, café aqui. Agora, eu falei assim, agora a gente vai poder comprar, porque tem hora que eu trouxe. A gente já tá mais velho, né? Eu falei, eu ia comprar. Aí eu gosto, já comprou, pronto. vou lá buscar. Aí eu, eu até, foi mais tarde, não, eu vou ficar sentada ali, eu fico os bolinhos de fubá, mas agora, eu vou fazer almoço, para ela mesmo, e vou pegar. Agora. Ai, que delícia essa cozinha, viu? Eu vou pegar. Aí, seu esposo ficava sentado ali, a senhora cozinhando. É. Quando ele ficou doente, ele ficava muito deitadinho ali. Ele foi pavar, quase uns dias de morrer. Nossa. Eu ficava só mais ele aqui, tomando remédio, dando remédio, cheia santa, cozinhava ovo, fazia um mingauzinho, emprego, ficou ruim. Só foi muito a dor. Nossa, Deus. Mais deitadinho. Aí, a sua mãe só tem que ir pavar, mas ficar aqui com paz, desse jeito, os meninos e tudo. É esse fogão de len, da época dele. É esse que se comia demais, com o tom de gente aqui. Não, mas esse fogão de len da época do seu marido? É. Isso, Nossa, esse aqui é bem até. Agora, já não cozinhou quase nele, não, porque faz muita fumaça aqui, que esse trem aí tem entupido. O metralha tinha uma estranha aqui, se menina entupiu, aí eu gosto de ficar lá e fora. Só gosto muito de café? Eu? Ah, conheço ele, eu gosto. Cafézinho. Ai, eu vou lá, vamos cobre, eu comecei a espoar, né? Gente, esse é o dia a dia da mãe Maria, tá? Ela, todo dia, ela faz isso, gente, todo dia. A senhora gosta de café mais forte ou uma café mais fraca? Vai, então é mais forte, é melhor, né? É melhor? eu vou passar a água do liquidador, mas aqui o primeiro, depois eu faço aqui. O Chico Abelho ficou muito feliz em ter visto o vídeo nosso, que nós gravamos, para mandar para ele, viu? É um sobe e desce aqui que não para, né? É. É bom, Se for saúde, dá gente, o Chão, eu pego uma raçãozinha, para bater de dentro, ó. Lá dentro da casa, aí é para o café, né? É, agora aqui eu vou para o café. Você sabe fazer biscoito de forvilho? Biscoito? É. Assim, assado, eu não sei mais assar não, agora frito na manteiga, ó fácil. É? É, assim, eu falei bolinho, né? Isso. Frito na manteiga, é bolinho. É só fácil. Fazer só o açúcar. Pão de queijo. Pão de queijo, fazia muito aqui, um fogão, um gajazo, né? O Chão tem, lá na casinha dele, tem um fogão, tem um forno de lenha, de assar pitanda, nós fazíamos quando nós fizemos assim, mais nova, que ela não, estava doente, assim, que ela foi, se eu for assar mais das pernas, aí nós parou de assar no fogão, no fogão não, no fogo, no fogo, no fogo, você come doce assim, gordura de porco, esses treinos, tudo? Tudo, eu tenho gordura de porco, fazer com ele. Mas se fizer uma carne de porco, o que a senhora come? Come, eu como, não sou de cinema, mas como. Gelé, goiabada, é, se tem, tem hora que eu ganho muito, sabe, não faço aqui não, agora é essa contrata, sem fogão. Olha o jeitinho que ela joga açúcar, que gracinha. Aí, 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 agora dá. Agora eu vou passar vindo com a dor, aqui, gente. todos os filhos da senhora, foram teados aqui na casa? foi, sete, um que eu vi para, o de rabia, eu fui para, lá para São Rocha, para ganhar lá, mas que foi aqui na rua, o que a senhora foi lá, onde você falou, lá no, onde morou, o que a senhora me fala dos seus avós? Do meu avô? Isso. Uai, ele gostava demais de mim, sabe? Nossa. Eu vinha, eu levava um comerzinho para ele, ele plantava arroz, eu que levava um comerzinho para ele na roça. Nossa, que legal. Eu gostava demais de mim. Nossa. Tem, tem um pastinho que tem ali, que ficou para o Batarazade. Esse, é herança do meu avô, que me deu, criou um, um da roça, um do bezerro, e vendeu ele com sua terra para mim, o eixo da marinha. Que legal. Você gostava demais de mim. Mas a senhora, mas a senhora é um doce de pessoa, não tem como não amar, né? Aí, ele dá, tem herança dele, um papo, aí ficou, para o Batarazade, que é meu filho, e os outros, ficou para cá. Mas já fez muita feijoada? Feijoada? Ah, fazia muito. É? A turmeira mais nova, que eu ficava mais, né? É, é. Agora, só que a gente vem, ainda faz. Tem um filho meu, que mora lá na terra, de Coromandel, quando eu venho, ela vem e me ajuda a fazer, a feijoada. Eu percebo que a senhora, é amante da culinária mineira. Você gosta muito de cozinhar, né? É, gosta, nossa, toda a vida. Eu vou pôr o café, o café que a gente fez. O café colocado assim na água, assim, para fever, não fica mais gostoso? Sim. Mãe. É, não é gostoso. Mãezinha Maria, vózinha Maria, só bênção, né? É, só bênção, deu, né? Agora, só para enfeixar, bó. Queria ver, agora, acredito, nós passarmos. Tá, assim, difícil, é aquele brusinha lá, ó. Se soltou, o graninho freve, né? O graninho, o feijãozinho, começa a ficar freve. rapidinho vai chegar esse feijão, hein? Ah, vai. Minha mãe vai fazer um arrozinho aqui, comer um arroz, eu vou tirar até a linguiça ali, para nós. Menina, essa geladeira me levou ao passado. Quantos anos tem essa geladeira? Até 10. Até 10. Uns mais de 40 anos, é. É, 45, 50. É da época do seu esposo? É, não, é do meu avô. Gente do céu, que lindo. É, é do meu soco. Que legal. É do meu soco. É raro ter uma geladeira dessa, hoje em dia, hein? É. Vou mostrar aqui para o pessoal. Deixa eu ver a marca dela. deluxe, que legal. Que legal. Menina, eu vou esperar o almoço, tá? não vai comer nada não? Não, vou esperar o almoço. É? Esse arroz com feijão, linguiça e pimenta, meu Deus do céu. É um privilégio, eu comer essa comida, viu? É o jeito que a senhora cozinhava para o seu esposo, né? o jeito que eu cozinhava. E para muita gente aqui, nossa, é mais pouco, né? Tinha uma de primeira que era cheia de gente. O maior plantado dessas barracadas, tudo, eu fazia comer para muita gente. Eu tinha, ele tinha, a minha praça dele, eu fazia o almoço, levava no garim, para eles, para toda a vida, eu enchei com muito fogão. Olha só, gente, a habilidade que ela tem. Olha a habilidade. Não vai pesar seu braço, não? Não. Agora eu já vou colocar lá depois. Vou aqui de novo. esse café tem que tomar um chiquinho dele, olha. Tem jeito, não. Mostra para nós, por favor, essa água aqui, mais ou menos, onde que ela vem, não? Então, essa água aqui, eu enchei o trem aí. Ela está correndo nessa gomeira, mas ela vem no revo d'água, mais ou menos, 100 metros daqui, ela vem no revo d'água, tá vendo? Uhum. Ela nasce a uns 5 quilômetros daqui, tá entendendo? Esse revo d'água foi tirado tem mais ou menos uns 60 anos. Então, o pessoal mais antigo, meu avô, pai do meu pai, o Antônio Benso, que mexia com um garim, eles tiraram esse revo d'água. Aí a gente pegou, tirou uma gomeira para a gente usar. Ela corre, como se diz, noite e dia. Pode chegar e beber à vontade. Pode, essa é tranquila. Ela é água pura. Pura da canastra. A mãe sempre foi hospitaleira assim, né? Sempre. Mãe, vem pra ele. É, vem pra ele. ver que ficou o gosto de ficar a terra da mamãe. É o sorriso dela, que gracinha, gente. Agora eu vou pôr pra mim, com o gulinho, com o chão, já fiz pra você. ver que vai ter. Olha. É, quando eu tô com a filhinha, só mais. Já o bolachinho, ela fazia o nome. Quer comer o bolachinho? O bolachinho, só aqui, ó. Menino, vou falar pra você, tem pra você, viu? Tô com fome, já é da sua comida lá. O arrozinho com o feijãozinho. tá com a filhinha. O gulinho tá pronto. É. Com a água freve lá, pra pôr no arroz. Agora, o feijãozinho tá frevendo, né? Tem algum segredo de colocar água pra servir pra fazer o arroz? Ah, é bom que a gente pôr no arroz, pra pôr no arroz, tá cheio e faz. É verdade. É, não sei. Vou lá marchar o ar, tá? Pra pôr no arroz. Menina, meus parabéns. Ai, ai. Casca o ar, né? Hã? Tem que casca o ar pra fumar, pra fumar, pra fumar. É, uai. A senhora come comida sem arroz? Não, não gosto, não. É mesmo? Tem que ser o ar, né? É, uai. A criação da senhora com seus pais? Ah, só com o pai? Isso, com seus avós também. É, assim, a gente tinha muito, assim, o povo de hoje, pai que falando, eu também, e a gente bastava olhar, a gente tinha vergonha, olha lá que tem mais tudo que aí. Assim, então, meus pais eram muito bravos, hã? Muito bravos. Tinha qualquer pessoa que a gente tava pro violão, eu até tava já, sabe, eu era bravo? Eu também, nunca dei trabalho nisso também, era só trabalhar. Eu dei criar meus irmãozinhos, tudo. meus irmãozinhos. Pois casei, meus meus, né? E, eu vou cumprindo, né? E qual o tipo de trabalho que a senhora fazia na roça? Na roça? Lavar roupa, passar roupa, limpar calos. Lavar roupa na bica, né? É, na bica, batida no batedor, lá, ainda tem batedor até hoje. Agora, agora o povo tem tanque, tem... Vou mostrar pro pessoal. É, agora ainda bate ali. E o dia que... A senhora bate roupa aqui ainda? Bata, eu tô com isso. Pega bem esse arrozinho, sabe? Nossa, minha, eu tô com uma fome dessa comida dessa senhora. Assim, a minha mãe, né, que ensinou muito, ensinava nós, Deus do Titinho, rezar, né, se tem Deus, Deus do Titinho. Então, eu até, até eu casar, sabe? Ele não, ele não, a minha mãe, da colônia, a minha mãe, a Lívia, não deu trabalho até agora. Era só, era muito evidente ele, sabe? Tudo que falava, eu escutava, tinha vergonha demais das coisas. Então, a gente tem que agradecer muito os pais até hoje. A gente casou e sabia quanto custava as coisas, quanto a gente tinha que cuidar e ter responsabilidade de o Titinho das coisas. ensinou muito, olha, de Deus do Titinho, eu tinha muito a fé em Deus, né, aí, graças a Deus, é isso aí, falando isso aí. A gente se esquece, no caso, que tem muitos anos, a gente tá com 80 anos, esquece o Titinho, eu vi e falo, mãe, mas só tá demorando. Falei assim, ó, eu não sou igual a gente de 40 anos, mais não. A gente esquece das coisas que do passado, da vez, né, mas graças a Deus, ainda falo assim, mas a minha ideia é boa, só pensa as coisas boas, né, graças a Deus, pensa as coisas, bons pensamentos, desejo bem, é muita gente que igual fez você, trata aí eu, é igual uma, uma mãe, pra todo mundo. Verdade. Isso é uma alegria muito boa no meu coração, as coisas boas, tomar a senhora de mãe pra mim é um presente. É, pois é, e aí você guarda o filho também. Quem sabe que espiritual nós foi, eu fui mãe doceiro, porque, por que que você vem pro lado de nós? Não é mesmo? Por que? Nós trabalhamos na casa espírita, assim, faz muita cirurgia espiritual, tá? Então, a minha filha mais velha, tem um monte de irmão que vem trabalhar que foi filho dela. A senhora ainda trabalha? Trabalha lá. Eu ainda se lixo. Ah, legal. É, graças a Deus. Eu sou a mais velha de lá, e é, 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 uma coisa muito bonita, sabe? Que legal. Abra o evangelho, faz aquela espécie, muito bonita. é, tampava ali na vaia de gente. Ai, que legal. Agora, por conta dessa, dessa doença que deu, agora é no, no caderno, sabe? É aquele tantinho que pode vir, não pode ter gente mais não. Verdade. É, mas tá, o povo tá perdendo assim, Padrinho, mas não pode. É, uma semana é uma turma, outra semana é outra. Vai cuidar de todo mundo, vai cuidar de todo mundo que precisa, né? Agora, eu vou olhar o feijão. Ó, o arrozinho, já pôr no calo, a linguiça, tá trita, vou fazer o feijão, pra nós deixar tudo, cuidar, porque não caiu, gente, eu caí aqui nessa escada. Será que é que eu te ajudo? Não. Ó, ó, espinha. Fezinhou, né? agora eu vou cogar ele. Eu já vou temperar ele aqui mesmo, fumar ele. Eu como assim, pode ver, é que é gostoso. É, vou deixar pra fazer, achei até legal. Quer ver? É dia que eu ponho o alho, ponho a manteiga, manteiga de porco, gente, a manteiga que ela fala aqui, pessoal da canasta, é gordura de porco, viu? É, eu vou lá buscar o feijão e o alho, e já vou temperar ali. Já fica pronto. Agora a minha mãe faz, porco, com o tomate, cebola. Aí eu vou comer só um arrozinho com feijão mesmo, tá? Não, tem que ter o linguiçinho. Não, o arroz, feijão e linguiça e aquela pimenta ali, guarda. Ó, manteiga de porco, vou lá pôr o feijão. linda. Vou lá pôr a manteiga lá. E vem pegar, se acostumar, que vou ficar sem dúvida, vou fazer, só vou ter que ter aí tudo. Mas de uma vez só, né? É. Vou pôr a manteiga, É normal o óleo pingar assim. é, manteiga. Nós é de roça mesmo. É. Menino, as suas panelas areadinhas, hein? Que coisa linda, manzinha. Agora eu vou buscar essa mais aqui. Oba, gordurinha de porco. É. Ela também é divertida por causa do calor, mas é a manteiga de porco. Igual com o salinho, o alho, vou tampar ela e não cai frito. A comida pra senhora tem que ter alho, né? Tem. Você gosta do alho ou não? Eu como o alho demais da conta? pois é. Vou pôr esse alho aqui. Eu sou assim, se tiver alho, olha que lindo. Já vou pôr. Eu sou assim, se tiver alho eu compro, se não tiver também eu como. mas vai pôr bastante, é bom. Você só tá caprichando no almoço porque eu tô aqui ou a senhora sempre capricha assim? Sempre tem hora que é assim mesmo, né? Mas quando tem visita a senhora capricha mais, né? Não, aí, eu, quando a gente tava fazendo o chaleazinho ali, tá? Eu fazia essa caçara cheia de arroz todinho. Hum! E fazia carne, frio, né? Que delícia! Eu tava comia para o batasário e ajudei, né? Vou lá buscar o sal. E a senhora faz carne de lata ainda? Faz! Enquanto eu compro telinha, sabe? E cozinha aquela panela de ferro lá, Frito. Nossa, linda aquela panela de ferro, viu? Aí agora, eu vou colocar só um salinho e vou pôr aqui. Agora vou colocar um salinho aí, né? É. Vou colocar um salinho. Fica à vontade. É. Do jeito que só fizer aí. Ai, cuidado de você não cair. Ai, ai, eu vou lá pôr, agora vou pôr com o selinho a esquentar lá dentro. Pode deixar freirinho aqui. Aqui fica bom. Ó o casinho lá, rosto. Meu Deus, mostra pra nós, pra sempre favor. que delícia, minha irmã. Tá bom de sal? Tá. Você pode ir lá? Posso, vai. Só pra ficar quente. Não, vamos lá. Ai, que gracinha, gente. Que saudade que me dá da minha criação, da minha avó. Aí. Não tá quente demais, não. Que delícia. Tá bom, Meu Deus do céu. Hum, hum, hum. Nossa menino, eu vou engordar uns dois quilos aqui, uai. Uai. pois, nós vou fazer o arco, nós vamos ter uns burrinhos mais tarde, se bate. Desse jeito eu engordo aqui, uai. Agora o rodinho vai fazer um pouquinho fogo. Vai baixar uma rede, não tem mais, né? Uhum. Agora, vou ficar dois tem mais, fazer uma caminha, não vou. Gente, é uma gracinha, viu? moinho, moinho. Essa aqui é a cistelinha, e o outro tem mais. Aí, tem uma cistelinha também. Hum. Tira a cistelinha, tem uma cistelinha aqui, tá? Vou picar. Eu vou picar aqui. a cistelinha lá dentro. Que carne é essa aqui? Cistelinha de costela, de lata, eu vou picar aqui a panela, eu vou sentar lá no fogãozinho de agar, por causa que você não cair. Escadinha. Escadinha para toda a banda, né? Isso. Agora eu vou pôr aqui a esquentar, essa aqui eu não estou. Nossa, eu amei essa casa, viu? Eu amei essa casa da senhora. Ela tinha muitos anos, né? Isso. De vez em quando, quando eu fui para ele casar, eu sei que arrumou ela, eu estou com ela, né? Agora, acho que eu deixei, depois que se foi para lá, né? Só quer que eu pegue o isqueiro? Eu vou lá buscar. Vamos fazer. Esse meu fogão anda ruim, esse que vem aqui arrumado, está entupido. É, né? Dá para só mostrar só um pouquinho os quartos ali, só que a região vai voltar rapidinho. Eu? É, rapidinho, só para mostrar. Gente, dá uma olhada, que coisa mais linda. É. A coisa deve entrar, então. Aí, aqui é o quarto que dormiu para as meninas dormir aqui, né? Olha para a gente, está aqui. Pode abrir o queijo mesmo? Está escuro. Olha, pode adiantar? Nossa, que legal. É, eu deito uma pedrinha aqui, abri aqui. Nossa, gostei desse sino. Esse sino significava o quê? Vocês batiram de manhã, como é que é? Ah, é, tem hora que eu brinho, assim, na hora do almoço, você fala, chama o povo, bate ele assim, mas ele não escuta nada, você está longe, Aham. Né? A senhora dorme aqui ainda nessa cama? Não, ainda dorme nessa cama, aqui, hoje caiu, caiu em trem das filhão, hoje não barrei a casa, eu gostei dessa, me levou ao passado, uma parina. É, isso aqui, pôs luz elétrica tem pouco tempo, ela não tinha luz elétrica, não. Aí, eu esqueci que tinha luz elétrica, comprei criosena, minha luzinha, mãe, eu só preciso de criosena e luzinha, não, mãe. Falei, não, eu não esqueci que tem luz elétrica agora. Olha lá, porque você é meio pequeno, né? Nossa, mas eu amei a casa da senhora. Eu amei. Mas você tem um olhar aqui na sala? É, é verdade, vamos lá. Tem na sala, quartinho, mas até aqui que está tem um quartinho, os meninos dormiam aqui, na sala, mas quando o almoço morreu, caiu a metade, que assim, eles arrumaram. Aí, eu pus só a caminhão, não tem colchão aqui não, falei, eu disse que chega uma pessoa põe, né? É, então, eu vou dormir aqui um dia. Ah, pois é, então vem aqui, Deus quiser. Cuidado e para a senhora não cair. Ó, o trem já esquentou aqui, hein? Aí, eu falei assim, tem hora que a gente tem que, vou pegar uma colher aqui. Nossa, o trem já esquentou rapidinho, Está esquentando. Ah, você fala, oi, as costelas, menina, é, deixa eu passar para outra panela ali, entende? Só secar aquela, né? Menina, que carne bonita, a senhora que fez? É, eu tive, pio, pão em fritar, tempero com mais, né? Gente, olha as panelas dela, dá uma olhada. A senhora quer areia tudo, mãezinha? É, eu quer areia, o dia de vim, eu vi o que ele vem, para que vocês façam a moça, olha aí os trem. Gente, pia, olha, vocês estão me vendo do outro lado lá, né? Vou dar até um tchau para vocês verem, eu acho que vocês estão vendo dando tchau. Nossa, eu amei esse caldeirão, hein? É, o caldeirão vim levar, ela tem uma tia de comer. Ei, caneca boa para beber água na bica, hein? Essa caneca, ele tem uma lava no pio. Verdade. Essa partilheira aqui, olha, esse corta-louça aí, era da minha mãe. Aí, quando eu casei, a mãe mudou para o arreiro. E falou, filha, se eu acomparei os mares, fica com essa partilheira para você, e esse com a de louça. Aí, os meninos, quando eu tiro o chão, eles foram brincar com a bola, mandou quebrou os vidros, nunca mais eu mandei mar. Limpo os tentes. Era de mamãe? É. Que legal. Minha mãe é partilheira também. Já pôs até, as tábuas já com as outras, porque apodreceu. Agora, eles trazem, falam, quer tirar esse abitileiro? Não. Aí, toda vez que a senhora olha, a gente lembra, né? A mãe da gente. Mas, que saudade, né? A gente tem saudade, tem saudade, diz que já foi embora, mas a gente tem que, tem o conhecimento espiritual, né? Verdade. A gente tem, os outros, conforma, né? Concordo. Conforma mais fácil. Vai nele, né? Será que só pôs muita água? Eu vi lá, eu achei que tá bom. É, né? Não se pôs mais água, não. É. Deixa eu ver. Gracinha, gente. Que anjo. Vou deixar secar só. Olha aí, gente, espinho. É sorteio. Pode estar até sorteio, né? É. Deixa até secar, vou mexer o ar. Nossa, acho que eu vou engordar uns dois, Kira. Ai, gente, eu vou. Agora, deixa eu também engordar a minha, vem, que a pai que já é, a hora de eu ensar mesmo, vou pegar mais vazio, que eu faço esse feijão, que eu ia fazer da hora. Agora o arroz, tá quase na hora de tirar. Deixa só, esse calorinho aqui, que eu vou me queimar. Ainda bem, que eu não comi biscoito, hein? Eu não gosto de biscoito também, não, porque eu não posso ir numa moça, que presta. Vou botar dois fumar, que eu sou boa, eu fiz menos. Quantos filhos a senhora tem ao todo? Ah, você fala? Filhos. Deus é oito, né? Oito, né? O irmão criou, criação dele, Titim, é nove. Uhum. Meu filho deus é nove, hein, Titim. Eu acabei de criar, eu com a minha mãe. Dos meus irmãos, como a senhora me leva na época que a minha avó fazia isso pra cuidar de mim. A minha avó, ela usa muito, eu comi muito nesse prato aqui, família, nesse prato, Imaltado, comi muito. Imaltado, eu tenho mesmo ali, mas comprou pra levar, quando trabalhava limpando verde d'água, eu levava pra comer pra muita gente, né? Aí tinha que levar os pratos pra eu comer, levar um cadeirão daqui, esse da botilha cheio de comer, levar os pratos, garfos, colher, pra tirar o comer, né? A minha avó, ela colocava o arroz e o feijão no prato, ela mexia pra lá e pra cá com a colher, antigamente eu não comia muito de garfo, nos anos 80, 89, 90, aí ela mexia, colocava o arroz com o feijão dentro da boca dela e puxava de novo e colocava o prato no meio das pernas pra mim comer. Eu dormia muito abraçado, abraçava as pernas da minha avó e dormia. Meus avôs eram assim também. Dormia, abraçava as pernas e dormia, né? Eu ia no cor deles. É? Ai que legal. Os avôs da senhora ajudou muito na criação? Ajudou. Ajudou muito. Qual que era o nome do seu avô? Chamava Badu. José Badu. Que legal. Nome diferente. E a minha avó chamava Josina. Jorgina? Josina. 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 Que legal. É. O que que sua avó fazia muito de comer assim que a senhora gostava em termos de biscoito, broa? É, fazia uns biscoitos. Fazia no forno de lenha. Biscoito. E quando eu era assim sabe, novinha e a casa da minha avó tinha uma escada de pedra pra subir, era antiga a casa. Que legal. E ela falou assim o que? Vai lá dentro e busca a fineira pra nós fornir esse coito. E eu era e tudo que mandava fazer isso aí correndo. Uhum. Aí fui correr lá que eu eu tirei a fineira pra trazer porque eu puxei a porta o cordão reventou e eu caí lá até o sinal ó eles cataram eu morro mas era que assim eu cresci daí tratar sim e aí foi tratando sabe em casa e a preocupação do povo na hora hein e o povo ficava eu achou que eu não inventava porque batia as pedras lá no fundo e o que a senhora usou pra cicatrizar? É isso aqui só é pomada feita em casa mesmo e feita de que essa pomada? Ah, você sabe que eu não sei de que a avó fazia essas pomadas não é igual desilicação não sei assim sabe não sei o que que é punha não aí foi curando sabe aí confunda aqui ó aqui lá embaixo é o sangue demais eu era mocinha novinho sabe que eu faz por 10 anos mas a gente tem uma lembrança de tem uma que eu sento aí essa escadinha esse cantinho que você tem aqui lá quando é a mais nova os capineiros com a minha avó pôr o biscoito cair lá puxei quando eu puxei a porta bati lá embaixo ela rebentou e bati a cabeça na pera dela aqui ó por cima da sombra aqui o que tu cresceu né subiu pra cima né é não crescer né tá achando que esse arroz eu posso tirar né eu acho ele sim sacagotida não eu vou ele aqui ó agora o feijão vai dar assim ó o almoço tá pronto é agora eu vou picar o tomate né agora o feijão eu vou deixar aqui mas quando o feijão toma a carne no fogo lá né é vou dar aquela carne não queima ela também né e vou picar dois tomates né nossa que cheiro gostoso hein meu Deus do céu gente que capricho olha que lindo ficou imagem dá uma olhada na tela linda né linda né linda né linda 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 agora eu vou lá agora eu vou lá picar os tomates vou levar um coito no feijão você quer que eu coio para a senhora não aí eu dou conta assim pode nós vai para os anos eu vou arrumando né uma galinha caipira com quiaba ah é bom não é bom demais só que nesse tempo os quiabinhos ficam loucos olha já fez um buraco aqui isso mesmo buraco na tela para cuidar mesmo é aí agora eu vou deixar para o churrinho depois se ela não está botando lá vamos ter em ovo já tem que botar um campinhozinho para elas botar é né se ela não botou demais já não está dando a subir lá ela está lá tentando botar lá uai é está botando agora ainda não botou não tem que pôr uns capizinho né jogar um mizinho presa né é quer que põe um capizinho para ela é depois mais tarde nós põe depois do almoço agora deixa eu almoçar primeiro cuidado para você não cair atrás dessas meninas eu fui aceler para os meninos cortar as pra mim com o motor serra mas fica no caminho de eu passar tem hora deixa que eu tiro depois não quer mais pra lá isso é que nós passa perigoso tropicar e cair né acho que eu deixei põe um fogo para as galinhas só que eu tenho medo de escorregar tem que ter medo mesmo que está perigoso que está ruim como é bom tomatinho assim com a comida viu é é mas com salinho com cebolinha né é é Nina aquele pé de banana ali hein pois é você viu um em cima ali da da casinha sim e outro lá ali ó pediu uma bananeira estava até no chão estava docinha banana para fritar que tomate bonito agora eu vou misturar desse miudinho esse é coído ali o chão gosta desse aqui que tem só esterco ele não gosta muito desse chão compra não o que é deu ali na hora eu vou pôr porque eu gosto desse tomate esse tomate é meio docinho é esse é a verbo é é mas esse aqui é coído ali ó no esterco esse aqui toca o pofão é eu gosto mais desse aqui vou misturar mais aqui qual o horário que a senhora está acostumada a almoçar ah é então 11 horas então todo dia se orar 11 11 e pouquinho se orar almoça é almoço meio dia uma hora não é não tempo quando o chão demora para lá aí eu armoço nem me esperei e janta a senhora janta? tem dia que eu janto tem dia que não um dia que eu chego um leite um biscoito um pão de queijo um pão de queijo é bom mas compro ela na vaga que hora que eu do primeiro eu fazia muito aqui sabe depois tinha que demorar arrumar o treino não tinha que ter um bolinho então que gracinha é agora lavar a cebolinha a cebolinha é da horta mesmo? é é da horta está bem fininho não sei você gosta dessa cebolinha? gosto de tudo coentro salsa cebolinha de folha cebola de cabeça roxa branca eu tentei bolinha de cabeça aí você não tem que ter também né a marca está ótima está lindo sua salada vamos lá fica agora pimentinha ganhei mil anos conheci a senhora olha pimenta na salada? pimenta na salada? é a senhora gosta? é bom assim você põe mais no prato aí eu põe um pouquinho olha gente que gracinha não sabia desse jeito não aprendi agora mas depois a senhora lava a mão direitinho com o sabão é minha mão está limpinha mas tipo assim a senhora coçar o óleo aí fica ardendo né tem que ir lá lavar a mão olha que gracinha meu deus que linda essa salada nossa amei agora eu vou picar uma cebolinha de cabeça não precisa não só essa aqui fininha né é bom e essa adinha é cebolinha de cabeça também é né é vou lá pegar é é plantado ah tá essa é a gente compra né sim e aqui tem que plantar corre né porque você vê aqui e aqui a terra é boa aqui se plantar coi coi a terra é boa tá cheirando aqui a pimenta hein pois ela é cheirosa né é que o marido que eles falam né lava a mão não esquece não ela lava a cebola já lava a mão é coçar o óleo você já viu aí eu tô com a vista ruim esses dias assim a gripe taca na vista né senhora os barulhos da briga que é bom dormir com esse barulho aí de água caindo é nossa eu fico muito cebola assim eu achei que olha que legal eu fico muito cebola desse jeito você fica? desde o jeito que você tá fazendo é pois é batendo assim depois é pra não ficar mais fininha né isso olha que gracinha que ficou já tem prática né é que mãezona que a senhora é hein é graças a Deus né que Deus gosta da gente que vem que a gente tá feliz né é eu tenho que agradecer a Deus nosso pai né é família Chico Abelho eu não gravei totalmente a história da vida dela mas a gente vai ter muita oportunidade né é porque ela tá cozinhando pra não tirar a atenção dela né mãezinha é tá mexendo com fogo tá andando pra lá e pra cá porque é de mineiro quando chega uma visita é a gente querer fazer tudo de bom né é então mas nós vamos ter oportunidade de gravar a sua história né é é muito grande né Tião você sabe o que que ela faz com a salada né com a salada você sabe com o que que ela tempera não sabe ah com o que sei sim como que ela faz gente o Tião não tava aqui o Tião tava andando na roça aí o Tião não viu como ela fez como que ela fez Tião ela tem um pouco de mistério aí ver essa salada dela ela picou tomate tomate cebola cebolinha cebolinha sal mas aí colocou mais alguma coisa você sabe agora irmão é também de cabeça mas aí colocou um outro tempero além do sal você sabe o que ela coloca eu já vou te avisar pimenta ah tá a pimenta é o essencial é o tempero que ela gosta na salada mas colocou bastante é não mas a pimenta ela gosta de pimenta assim é olha que interessante mas ela faz bem pra saúde agora nós vai alimentar a farinha se quiser eu deixei o feijão já tempero ele aqui então ó mãezinha eu ia te pedir um favor antes da gente almoçar tem como a senhora fazer oração do pai nosso a oração do pai nosso nós faz agradecimento né de Deus que está aqui mais na salinha então nós já vai fazer agora pode o pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o nosso reino seja feita a nossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso cada dia da luz perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos a tua espécie não deixei cair em tentação mas livrar de todos os malos amém a ave maria cheia de graça a senhora é convosco bendita seus olhos entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre Jesus nasceu Jesus Santa Maria a mãe de Jesus rogai a Deus por todos nós agora na hora do nosso dispão na vida amém amém do cimento das corredoras você está aqui com nós seus feitos alegres então nós temos isso é perto de cimento nosso pai nossa mãe Maria de Santo todos os anjos entre o mario eu como de cuia tá só como de cuia eu? come ah eu vou comendo esse esmaltado tem outro esmaltado aí pode ser se branco me lembra da minha época quando eu era criança adolescente parece que eu vou adorar de mim o pai tem que é o melhor ele tinha ó essa que está melhor que essa que está com pretinho eu pus ela estudia ó obrigado só pode se servir lá eu sirvo depois vem cá ai que bonitinho esse prato ó vem cá quiser vir comer aqui dentro não comer aqui no quintal mesmo perto do fogãozinho de lenha mais gostoso pode se servir você quer farinha? não só vai se servir a senhora pode ser primeira aqui ó pode pô não só espera a senhora não pode então põe o arroz sai assim pode servir que gracinha ficou esse arroz que lindo amei viu você vai uma pancada de feijão com a vontade aí a senhora come pouco ué depois nós bota nas panelas se achar bom né aí ó agora eu vou pôr essa carne é de vai é agora vocês venham então podem pôr mais de chão eu já pôr esperar o chão servir você caiu caiu né eu espero o chão servir primeiro pode servir chão ela colocou a pimenta na salada viu você gosta de pimenta? mas a pimentinha é bom mas a pimentinha é bom quase mais é ponto é feijão bonito a gente chama feijãozinho cozido no fogão na lenha né nossa na hora que novinho é isso aqui é tudo saúde para o fizinho verdade isso aqui ela está com o seu joitinho até aí e graças a gente cozinha melhor que uma pessoa nova com certeza agora é a sua vez ei mãezinha eu vou agradecer agora assim a oportunidade da família Chico Abila estar aqui né como eu disse a gente não gravou 100% a sua história de vida mas vamos ter oportunidade de gravar de parar sentar bater um papo né porque a senhora estava trabalhando fazendo comer para nós é ô Tião muito obrigado viu pela oportunidade seja bem vindo também a família Chico Abila eu te agradeço se pudesse você tem que estar junto com nós ver nosso dia a dia legal mãezinha muito obrigado benção tá Deus te abençoa muito obrigado você estar aqui com nós também que Deus vai te abençoar seus papos muito nós estamos muito felizes que vai voltar mais vezes que Deus quiser só tenho agradecimento de Deus e Deus Deus te abençoa família Chico Abila muito obrigado por essa oportunidade você estar aqui com a gente na roça aqui na Serra da Canastra né Tião é verdade nós estamos bem próximo do Parque Nacional não está 8 quilômetros 8 quilômetros do Parque Nacional e vai ter muitos vídeos ainda da nossa querida mãezinha e dos filhos da nossa mãezinha tá Dona Maria um beijo pra vocês família Chico Abila até o próximo vídeo tchau gente tchau tchau tchau